Salve, salve rapaziada, estamos aqui no Zulinha, hoje juntamente com o Geovane PC Gamer, tá ligado? Moleque zica mesmo, já compramos um Algae A3 aqui, vamos ver o que é que dá né? Cheguei Essa armadilha de grama, sempre limitado ganhei essa arma Sai da frente o mongolog Sempre O cara aqui Que viradade dessa desgraça Onde está? Estou procurando os caras que eu só estou escutando os live de tiro Que onda é essa? Cadê os caras? Tem 3 aqui nas costas Pegamos um aqui Pegamos um aqui Pegamos o outro Opa Eu quero achar os caras Está difícil para porra de achar os caras Pegamos o outro Opa Eu quero achar os caras Eu quero achar os caras Ah, eu sou mais a... A outra Esse cara está indo tudo por... Ficando tudo para não... Ai! Tomei um dano da porra aqui agora Opa Já estamos no top 1 da sala Só que tem que ficar melhor que o do time adversário Ah! Caramba! Tomei uma balinha Tomei uma balinha Pegamos outro aqui, gaiato Toma Aguimente Uma balinha fogo Epa Pegamos a coroinha de rei Oh! macaco é um rebando de bora Pegamos a coroinha Vamo na boi Ah que merda 11 barra 3, vamo que vamo rapaziada Eu gosto direto nessa descida aqui, desço com uma faca na mão e esqueço que os caras saem aqui também Toma descontando, cadê o outro? Eita, esse mapa aqui cheio de gente no mata mata, é daora Ah errei a granada Oh porra Rapaz ainda não sei Desliguei Olha minha frente Um gol da peste Oxi, vai ficar me tragando É doido Peguei mais um Peguei dois Ah, tomei costa Vamo lá rapaziada 16 barra 7, vamo que vamo Aí brincou né Aí brincou né pai 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 brincou 8 barra 8 É barril Dar uma recuada Recarrega Cadê o malandro? Ah Takei dois Takei dois 19 barra 8 Bora jovão Ai ta ali Bora Paga de show Ah não Aí Moleque na esquiva ta brabo Ó Pegamos mais um Só vai moleque Só balinha daora aqui Opa Opa Vem outro aqui Cadê Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui é assim 24 barra 8 Como é que o moleque ta O moleque ta assim Ó Como ser o melhor camp do jogo Como ser o melhor camp do jogo Ó Ó Eu fui a frente aqui agora Rapaz Eu fiquei na base dos caras Nascendo em cima de mim Não me matava Tu bota bem E eu aqui Eu já to 14 barra Opa O cara ta aqui em baixo Condição de vitória é sem kill Vem aqui tu sniper vem 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 de mim Agraçado Agraçado Vem 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 Vamos que vamos Partida ta acabando aqui Geovane ta 17 barra 12 Só balinha da hora aqui Zula quem quiser baixar Hoje eu vou estar deixando o link do download ai na descrição de algum vídeo ai Poxa meu Vão acompanha no canal ai que O link vai ta O jogo é leve Roda em qualquer PC ai Eu queria jogar um jogo de FPS mas o PC não é tão bom O que eu faço Vem pro Zula mano Oh desgraçado Agora ta tudo sabido Vitória 30 barra 12 rapaziada 18 barra 14 Já melhorei mais Então é isso ai Obrigado a todos Deixe seu like Se inscreva no canal Se inscreve no canal do Geovane PC Game O link vai ta na descrição do vídeo ai É nóis Até a próxima Fiquem com Deus E ai Geovane Tem alguma coisa a dizer? É nóis Pés breve to com Nova live ai Com a Fendeus ai Tô no PC Pra voltar de novo aquela live massa É nóis rapaziada Valeu Fui! Tchau! Tchau! Tchau!